Aqui podemos ver o que acontece quando deixa o nosso Slime Rimuru muito enfurecido. Acho que depois do anime de Overlord, foi um anime que teve muito figurante indo de base. Se sobreviver, nos vemos no campo de batalha. Não vemos não, afinal é ao seu campo de batalha que o nosso mestre se dirige agora. Vocês foram longe demais. Enfureceram alguém que nunca deveriam ter incomodado. Sinto até pena. Sua morte não será em dolor. Vocês deveriam me agradecer e se orgulharem de ser parte da minha evolução. A área de anti-magia foi instalada. O exército inimigo não será capaz de usar magia. Nenhum deles vai sobreviver. Morram. Sejam atravessados pela chama da fúria dos deuses. Megiddo! Ativa! Gostou do vídeo? Se inscreve no canal e dá uma olhada nesses outros vídeos que estão aparecendo na tela. Obrigado e até mais!